Mais uma exclusiva do DJ Batata Ela não sabe ainda, mas se eu vou ser o grande a foda da sua vida Só falta ela se apaixonar, a essa hora vai chegar Na cabeça dela, eu só sou preso, não esquema zero ela E vai levar pra cama e pula fora, nossa minha é do fim dessa história Nós dois na cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor Tô um relógio parado pra cama, no meu quarto A gente dorme se pegando e a dona apaixonado A cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor Tô um relógio parado A cama, no meu quarto, a gente dorme se pegando e a dona apaixonado Pedaço de amor pra todo lado Aplante o play e curta o melhor do seu e perente o remix Peda a cabeça dela, eu só sou preso, não esquema zero ela E vai levar pra cama e pula fora, nossa minha é do fim dessa história Mais dois na cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor Tô um relógio parado pra cama, no meu quarto A gente dorme se pegando e a dona apaixonado A cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor Tô um relógio parado A cama, no meu quarto, a gente dorme se pegando e a dona apaixonado Pedaço de amor pra todo lado A cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor A cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor A cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor A cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor A cama, no meu quarto, meia hora de amor A cama, no meu quarto, meia hora de amor A cama, no meu quarto, meia hora de amor A cama, no meu quarto, meia hora de amor